Vamos trabalhar nesse vídeo aqui, aumento e desconto sucessivo, ok? Então vamos lá, vamos para a questão, ela diz assim, ó. O preço unitário de venda de um produto que era praticado em 2020 teve um único aumento em 2021 de 10%. Como a questão não fala aqui qual é o preço desse produto aí, né? Então vamos colocar um valor para ele aqui e vamos denominar como um valor de 100%, beleza? Então nós temos aqui o seguinte, em 2020, o preço dele corresponde a um total de 100%, ok? E depois fala que em 2021, 2021, teve um único aumento de 10%. Nós já sabemos que 10% de 100% é 10%, né? Então com esse aumento, quanto que vai ser o preço praticado em 2021? Será de 110%. Então o preço praticado em 2021 é de 110%. Beleza. Continuando. Em 2022, vamos colocar logo aqui, ó, 2022, Foi concedido sobre o preço de venda reajustado em 2021 um único desconto de 5%. Então vai ser um desconto de 5% do preço reajustado em 2021. Qual que é o preço que está reajustado em 2021? Então vai ser um desconto de 110%, vai ficar assim, ó, vai ficar 110% menos, que é o desconto, 5% de 110%. Tranquilo? Tranquilo? Continuando. É correto afirmar que o desconto concedido em 2022 correspondeu do preço do produto que era praticado em 2020 a quanto? Muita calma nessa hora, muito cuidado e muita atenção. A gente vai resolver isso aqui, ó, isso aqui vai ficar 110% menos 5% de 110%, vai dar 5,5%. Se você resolve isso daqui, isso aqui vai dar 100, até colocar de vermelho aqui, vai dar 104,5%. Aí você vai parar para pensar o seguinte, olha, então 104,5%, né? Você tira ali 100% mais 4,5%, então o desconto foi de 4,5% em relação aos 100% lá de 2020. Aí está lá a resposta, letra C, 4,5%. E você vai marcar e vai errar, porque não é essa a resposta. Então tem que prestar muita atenção, muito cuidado nisso aqui, ó. Olha o que a questão fala, veja só. Aqui, ó. É correto afirmar que o desconto concedido em que ano? Em 2022. Onde está o desconto concedido em 2022? Aqui, ó, o desconto de 5,5%. Esse é o desconto concedido em 2022. É o desconto de 5,5%. Aí ele vai falar, correspondeu, olha só, correspondeu Do preço do produto que era praticado em 2020 a quanto? Em outras palavras, o que a questão está perguntando aqui? Está perguntando o seguinte, ó. Esse desconto aqui, ó. Praticado em 2022. Concedido em 2022. E a gente fez o cálculo aqui, deu 5,5%. O desconto concedido em 2022. Em outras palavras, ele está perguntando o seguinte, ó. 5,5% corresponde a quantos porcento de 100%? É isso que ele está perguntando aqui no final. 5,5% corresponde a quantos porcento de 100%? Porque de 100% que é o preço praticado em 2020. Praticado em 2020. Então, a gente já sabe que 5,5% de, vou colocar aqui, ó. 5,5% de, ou vezes, 100%. 100% não é igual a 1, né? 100 sobre 100 é igual a 1. Isso aqui corresponde a 5,5%. Então, no caso, a alternativa correta é a letra B. 5,5%. Muita atenção, muito cuidado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ah, professor, mas eu vou ver só esse vídeo. Não vou ver mais vídeo do seu canal. Pelo menos se inscreve aí para aglomerar aqui no nosso canal, tá? Deixa o like no vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais.